Olá pessoal, mais uma vez Sergino Estofares. Estou aqui para dar início a mais um trabalho, como vocês veem o sofá, três lugares e aqui duas poltronas cada uma de um lugar. No sofá a gente vê tecido e nas poltronas a gente vê que é um corino velho, está bem detonado, olha a situação do corino. Vamos fazer toda a filmagem de desmanche de sofá, retirada do tecido velho, consertar algumas espumas que estão danificadas, tem algumas correias que estão quebradas em baixo. Vamos fazer o corte de tecido novos, vamos costurar o tecido e vamos fazer novamente a montagem de sofá. Colocar aí, espero que vocês assistam ao vídeo. No final do vídeo, vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. É isso aí pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Through the wastelands, through the Piet And on and on We'll go Through the wastelands, through the wastelands Through the wastelands, through the mountain Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the world will go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go And on and on we'll be leaving Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou liberto do perigo e do mal Desde que estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Jesus Amém. 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 A minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei e na tempestade eu posso sossegar. Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Deus, sem Jesus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. E nós estaria guardando. Face to Face 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 to Face 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 No finalzinho do vídeo, agora vocês não se esquecem de deixar aquele like Aquele que ainda não é inscrito, se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Porque nós pedimos para compartilhar Para deixar o seu like Para se inscrever no canal Para nos ajudar no canal, pessoal Então, eu agradeço muito pelos que já são inscritos Agradeço também por aqueles que assistem os meus vídeos E ainda não são inscritos Mas eu agradeço da mesma forma também Mas assim, aquele que puder se inscrever, se inscreve Ativa o sininho também para receber as notificações É isso aí, pessoal Até a próxima Fui! Valeu! Fui! 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 Fui!